O arrasta aí, arrasta aí, arrasta aí tudo legal, arrasta aí vamos sair, vamos fazer o carnaval. O morro e o asfalto na folia, arrasta aí na multidão, acenando com alegria, voltarás, voltarás. O povo esperou, e finalmente o nosso dia já chegou, arrasta aí, arrasta aí, arrasta aí tudo legal, arrasta aí vamos sair, vamos fazer o carnaval. O morro e o asfalto na folia, arrasta aí na multidão, acenando com alegria, voltarás.